Como transmitir confiança com a linguagem corporal, gerar respeito, sensações positivas, onde você estiver, para as pessoas que estão te olhando. Vamos entender um pouco sobre isso nesse vídeo. Fala pessoal, beleza? Meu nome é Vitor Santos, eu sou especialista em linguagem corporal e investigador profissional e perito técnico das microexpressões faciais. Você está no canal Metaforando, o maior canal de linguagem corporal do mundo. E hoje nós vamos falar sobre a sua postura, como que ela importa quando você vai conversar com alguém, fechar uma reunião, vai abordar alguém na sua vida pessoal, no contexto de paquera, sedução, numa roda de amigos. Enfim, como que a sua postura e a sua linguagem corporal podem influenciar tanto o que você vai sentir ali na hora, se você vai se sentir mais confiante ou não, e como que a outra ou as outras pessoas vão reagir à sua presença. Mas antes da gente continuar com esse vídeo, vale lembrar, Se você gosta de estudar linguagem corporal, entender de forma um pouco mais criteriosa, mais técnica, sobre como utilizar o comportamento não verbal a seu favor, você precisa se inscrever aqui no canal Metaforando, curtir e compartilhar esse vídeo. Tá certo? Dito isso, bora pra nossa análise. Bom, basicamente, muitas pessoas reclamam que não conseguem se relacionar muito bem com desconhecidos. Algumas falam que não conseguem se comunicar em público, por exemplo, num contexto profissional, uma apresentação de trabalho, um seminário, uma abordagem de venda. Outras pessoas se queixam do fato de ter que abordar uma pessoa desconhecida no âmbito pessoal ou social, como, por exemplo, na paquera, na sedução, ou numa roda de amigos, ou até mesmo com familiares. Por acaso isso aí é algum problema pra você? Já teve alguma situação que você travou ao ter que conversar com alguém? Se já aconteceu, comenta aqui nos comentários se eu quero entender o que rolou com você. Fato é que quando a gente vai se comunicar com uma outra pessoa, principalmente com um desconhecido, a forma que aquela pessoa nos enxerga, ou seja, a primeira impressão, conta muito. Alexander Todorov, em seu livro Face Value, fala que o tempo entre alguém olhar pra gente, pra nossa postura, pra nossas expressões faciais, pra nossa presença, e julgar a gente como positivo ou negativo, leva menos de um segundo. A pessoa, então, no segundo momento, vai apenas reforçar racionalmente aquela primeira impressão emocional negativa ou positiva que ela teve. Por isso que é muito importante, já num primeiro contato, a gente conseguir manter uma postura muito bacana, uma linguagem corporal que transmita sinais confiantes ou sinais de confiança. Pra falar sobre isso, nosso primeiro tópico é justamente a postura, tá certo? Doutora Amy Cuddy, em seu livro O Poder da Presença, fala pra gente sobre The Power Pose, ou A Postura de Poder, que atualmente, após pesquisas recentes, foi alterada essa nomenclatura para Postural Feedback. Qual que é o conceito por trás disso? Basicamente, ela mostra em algumas pesquisas feitas com mamíferos, que quando a gente eleva a nossa postura, eleva o queixo, põe a postura pra frente, parece maior, automaticamente, de forma subconsciente, com o passar de um tempo ali, cerca de alguns minutos, a gente começa a secretar hormônios que são mais associados à sensação de confiança, à sensação de conforto, como, por exemplo, a serotonina. E ela mostra, basicamente, o contrário acontece nas pessoas que tendem a ficar com a postura pra dentro, a cabeça baixa. Elas começam a secretar, em momentos críticos, momentos de tensão, mais hormônios negativos, como cortisol, noradrenalina, por aí vai. De maneira resumida, a pessoa, então, que adota uma postura mais confiante, geralmente antes de fazer uma abordagem, ou falar com alguém, um contexto pessoal, profissional, fazer uma abordagem, uma paquera, a pessoa que adota essa postura, o peito geralmente pra frente, a cabeça elevada, as mãos aqui não cruzadas na frente do corpo, mas a amostra, mãos na altura do tórax, essa pessoa começa a fabricar hormônios que levarão ela a se sentir mais confortável nos próximos minutos. E a outra pessoa que fica com a postura pra dentro, vai ficar cada vez mais ansiosa e mais nervosa no decorrer dos próximos minutos. Portanto, a regra é clara, assuma uma power pose, eleve a cabeça, estufe o peito quando for conversar com outras pessoas, pra que você, ao passar do tempo, comece a se sentir mais confortável, mais confiante com a postura que você está. Existe, inclusive, uma correlação muito interessante com pessoas que têm ali surtos de ansiedade, crises de pânico. A pessoa, quando ela começa a ficar muito ansiosa, uma das tendências mais comuns é que essa pessoa coloque o peito pra dentro, cruze os braços e abaixe a cabeça. Quando você adota essa postura, automaticamente você está dificultando a sua respiração. Você está apertando sua caixa torácica pra dentro, ou seja, você está esmagando seus pulmões e está apertando aqui a sua cabeça contra a sua garganta, deixando a garganta ainda mais fechada. Consequentemente, com a respiração, entre aspas, mais contraída, mais pressionada, você vai respirar cada vez mais rápido, superficialmente, e vai automaticamente acabar inalando mais CO2, tá certo? Do que O2. Consequentemente, isso vai gerar uma cascata de hormônios, tá certo? E correlações que vão deixar ali a sua pressão momentaneamente mais alta, e você vai ficar cada vez mais ansioso. Portanto, é sempre bom lembrar, na hora que vier uma crise, começar a dar ansiedade, perceba, a tendência vai ser você fazer essa posição aqui, né? Colocar o peito pra dentro. Tenta sempre fazer o contrário. Vem a ansiedade, vem a sensação, eu não estou me sentindo bem, eu vou me forçar a adotar uma postura pra que, com o passar dos próximos minutos, essa postura que eu estou adotando, gere a sensação contrária, a sensação de bem-estar e tranquilidade no meu cérebro. Nosso segundo tópico, gestos pacificadores. Os gestos pacificadores estão geralmente associados à sensação, ou ao sentimento de ansiedade, quando uma pessoa fica muito nervosa, ela começa a se auto-pacificar, se apaziguar, se coçar, se manipular, tá certo? Tudo isso ocorre quando a pessoa está ansiosa. Mas geralmente a gente faz isso, porque quando eu estimulo a camada superficial da minha pele, os nossos nociceptores, eu geralmente estou fabricando, né? Ou seja, estou estimulando a fabricação de hormônios associados ao bem-estar, como a serotonina. Portanto, uma dica muito bacana é utilizar os gestos pacificadores de uma forma lenta, tá certo? E consciente, pra que ao invés de você ter apenas uma resposta de ansiedade, você comece a secretar ali, ou estimular a secreção de hormônios associados ao bem-estar. Então vai ter um momento de ansiedade, começa a massagear a mão, não tem problema. Pode massagear a mão bem devagarzinho. Se estiver com o anel, pode mexer em volta do anel. Pode ajeitar a roupa bem devagar, tá certo? Não faça nada na pressa, na correria, porque pode ter efeito contrário. Você pode começar a ficar mais ansioso. Não massageie as mãos devagarinho. Agora eu costumo fazer pequenos círculos na mão. Vou fazer um disquinho aqui na mão, quando eu estou num momento de ansiedade, pra ir aos poucos estimulando a produção de hormônios associados ao bem-estar. E é tão importante fazer as coisas lento, que já entra no nosso terceiro critério, que é a letargia na cinésia. Cinesiologia é o estudo da movimentação corporal. Basicamente, uma ideia muito comum é que alguém que está desesperado vai se movimentar muito mais rápido. Inclusive, a gente fala muito sobre movimento e temperatura. Algo que se movimenta muito rápido gera muito mais calor. Consequentemente, se você começa a se movimentar rápido, se coçar rápido, andar de um lado pro outro rápido, a sua temperatura corporal vai aumentar e você vai sentir cada vez mais a sintomatologia da ansiedade. Portanto, é muito válido você fazer o contrário. Comecei a ficar ansioso? Comece a fazer as coisas e as movimentações com uma certa letargia. Tá certo? Comece, inclusive, a utilizar os gestos ilustradores durante a sua fala de forma mais letárgica. Isso tem ainda um efeito mais bacana, que é o efeito de grounding. Grounding é uma técnica utilizada em alguns sistemas de terapia cognitivo-comportamental, feita pra tirar a sua atenção dos sintomas que você está sentindo, para aquilo que você está falando. Quando você para de prestar atenção no que você está sentindo, ai meu Deus, meu coração acelerou, ai minha garganta subiu, ai eu estou ficando nervoso. Quando você consegue parar de prestar atenção nisso, começa a prestar atenção no que você está falando, na sua argumentação, automaticamente os sintomas ali, a sensação de ansiedade vai diminuindo. Por isso que é importante você fazer tudo bem lento, né, quando você está nervoso, olhar pra sua mão, e ouvindo ali, ouvindo aqui, porque isso te obriga a prestar atenção no seu gesto e você olha se ele está se conectando com o que eu estou falando. Cara, eu lembro que no primeiro momento eu pensei isso, e no segundo momento eu pensei aquilo. E automaticamente, como eu estou olhando pro meu gesto bem devagar, e estou fazendo ele devagar, eu já estou me concentrando nesse gesto aqui ilustrador, e já começo a prestar menos atenção no sintoma de ansiedade. E isso me ajuda também, no longo prazo, nos próximos minutos, a me sentir mais confortável e mais confiante. Sem falar que para as outras pessoas, alguém que se move muito devagar, que tem um gesto bem desenhado, fluido, porém sem ser acelerado, transmite uma imagem de autoconfiança e domínio da situação. Nosso quarto critério, além da movimentação mais etárgica, é importante, fluxo verbal não acelerado. É a mesma regra para os movimentos, para os gestos, só que agora, no seu fluxo verbal. Em vez de você falar rápido, começar a falar uma coisa atrás da outra, meio atropelado, às vezes nem dá pra entender direito o que a pessoa está falando, e aí você parece que não está conseguindo se comunicar, tente fazer o contrário, tá certo? Discipline o seu cérebro a verbalizar, de forma como é uma dicção muito bacana, cada palavra. Olha, eu acho que determinada coisa não faz muito sentido. Além disso transmitir uma baita confiança, uma baita sensação de domínio, tá certo? O domínio intelectual, inclusive, para quem está assistindo, novamente, falar um pouco mais devagar em momentos de tensão, é algo que te ajuda a prestar atenção no que você está falando. Se você conseguir, é muito bacana. Por fim, nosso último critério, que não tem a ver especificamente com a linguagem corporal, mas é sim a mentalidade de aceitação. Eu demorei um pouco para entender sobre isso, tá certo? Eu precisei passar por algumas crises de ansiedade para entender sobre isso, mas basicamente, o que é a mentalidade de aceitação? É algo que você deve ter em mente, sempre que for fazer algo, pode ser uma palestra, pode ser abordar alguém na paquera, na sedução, num ciclo de amizades, num ciclo social com a sua família, é você ter a mentalidade, sempre que for abordar alguém, for falar algo em público, e sentir que você vai ficar ansioso, trabalhar a mentalidade de aceitar a sua ansiedade, aceitar a sua sintomatologia. Por que é que acontece? A gente vai ter ali algo que deixa a gente ansioso, por exemplo, eu vou me apresentar para um trabalho, um trabalho na universidade, e eu fico muito nervoso em fazer isso. O que acontece é que eu, mentalmente, tento lutar contra essa ansiedade, mesmo antes dela acontecer. Eu já começo a falar, putz, cara, eu vou ficar ansioso. Ai, tomara que eu consiga falar, não, eu vou falar rapidinho. Ai, eu consigo falar rápido aquele trecho, não, eu falo bem rapidinho mesmo, porque ai eu consigo, não, nossa, ai, cara, putz, tomara que eu consiga, tomara que eu consiga não sentir ansiedade. Quando a gente começa a falar, e ai vem aquela sensação de desconforto, e tem vários sintomas de ansiedade, o coração acelera, a garganta fecha, a garganta fica mais, a voz fica um pouco mais aguda, a dificuldade cognitiva, dentre vários sintomas, uma das primeiras coisas que acontece é soar um alar, é soar um alerta, tá certo, no cérebro assim. Caramba, estamos ficando ansiosos? Para, para o que você está fazendo, sai dessa situação agora. Ou seja, a gente não aceita a sintomatologia, o que é comum. Fisiologicamente falando, qualquer sensação desconfortável, é como se fosse um alerta para o nosso cérebro do seguinte, olha, você pode acabar morrendo aqui. O problema é que o cérebro evoluiu, mas ele não consegue ver o que está rolando aqui fora. Então ele te dá o mesmo alerta de ansiedade, que os nossos ancestrais tinham, quando viam, por exemplo, um leão correndo na direção deles. E isso, nos tempos atuais, não é nada útil. Então o que você tem que fazer é aceitar, tá certo, trabalhar a mentalidade de aceitação. Porque aqui vai uma informação muito bacana, eu fui descobrir isso estudando terapia cognitivo-comportamental e ouvindo isso na boca do meu terapeuta. Você não vai morrer pela sintomatologia da ansiedade, você não vai morrer ali num evento, se você gaguejar duas, três vezes, se você tiver uma pausa ali, para pensar, se você verbalizar, calma aí pessoal, estou um pouco nervoso, deixa eu só organizar os pensamentos, você não vai morrer se passar por essa situação. E quando você entende isso, você começa a pensar o seguinte, beleza, então se eu tiver isso, já que eu sei que eu não vou morrer, se eu tiver isso e aceitar, o que acontece? E aí que a mágica acontece. Quando você fica lutando contra os sintomas, um evento que deveria ser algo momentâneo, um pico de ansiedade, ele acaba virando uma curva gigante de ansiedade que te acompanha até o final daquele evento. Quando você aceita, tudo bem, vai, vai, vem, vem ansiedade, me atravessa, vai, me dá toda aí, vai, trava minha garganta, me dá os corações acelerados, vai, vai, beleza. Quando você aceita, você tem um pico e a homeostase do seu corpo, tá certo? A necessidade humana de equilíbrio vai fazer o resto. Ela vai começar a abaixar os seus níveis de sintomatologia de ansiedade ao ponto que o seu parasimpático esteja agindo e você volte para o estado normal que você estava antes de ter contato com o evento, com o estímulo ansiogênico. Ou seja, quanto mais eu aceito a sintomatologia, não é aceitar os pensamentos negativos, é a sintomatologia. Pensamentos negativos a gente tem que criticar sim. Pensamento que fala que a gente é ruim, que a gente é incapaz, a gente precisa criticar sim e não aceitar eles como verdade. Mas a sintomatologia, quando eu aceito meu coração acelerar, minha garganta travar, aceito minha gagueira, aceito minha dificuldade cognitiva momentânea, quando eu aceito a sintomatologia, é como se a montanha russa, a volta inteira levasse ali um segundo ou três segundos e eu voltasse para o estado neutro. Quando eu luto contra, é como se essa montanha russa fosse um passeio de 10, 15, 20 minutos. Tá certo? Então é basicamente essa a mentalidade de aceitação que você deve começar a trabalhar ainda hoje. Você já pensou em ser sócio num projeto exclusivamente metaforando? E além de incentivar a produção do projeto ainda lucrar financeiramente com isso, é exatamente o que a Divhub está trazendo para o Brasil. Uma nova forma de investimento em economia criativa. E eu quero te convidar a conhecer o meu projeto Operação Metaforando. Uma espécie de Among Us na vida real com celebridades, influencers e famosos onde eu terei que analisar ao vivo e descobrir quem é o impostor. Se você quiser saber mais sobre como vai funcionar esse reality show e até mesmo ter a chance de participar ao vivo comigo, analisando e conhecendo esses influencers, clica no link aqui na descrição e venha ser meu sócio em Operação Metaforando. Bom pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que tenha ajudado vocês a entender como transmitir mais confiança e como se sentir mais confortável em situações sociais, profissionais, pessoais que possam te deixar ansioso, possam te fazer se sentir inseguro. Trabalhe as dicas que eu falei nesse vídeo aqui, tá certo? Que você vai ter grandes resultados. Pra você que quer ver mais dicas como essa, pode me seguir lá no Instagram, arroba metaforando.vitor Deve comentar aqui o que você achou desse vídeo, curtir, compartilhar e se inscrever no canal Metaforando, caso não seja inscrito. Deixo também pra vocês dois outros vídeos que você pode estar olhando agora e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho